No episódio anterior de A Usurpadona, Juan Fabiano e Claudita de la Concepcion tentam acalmar a Buelita Paulina abalada pela notícia da gravidez. Fabiola Martinez executa seu plano e envenena a água de a Buelita Paulina. Olá, é da polícia. Mataram a Buelita Paulina e eu quero entregar quem a matou. Foi a nossa empregada, Claudita de la Concepcion. Então, eu sugiro que você prenda a verdadeira Claudita de la Concepcion. Porque eu, na verdade, eu sou a sua mulher, Fabiola Martinez Campana. Isso foi tudo um plano sócio da criada, meu amor, Juan Fabiano Martinez e Velázquez e Johnson. Mas, se você é Fabiola Martinez Campana, então, quem é você? Por Deus! Então, quem é você? Eu sou o Claudita de la Concepcion, apenas uma empregada humilde e de bom coração. Mas eu tenho mais uma coisa a lhe dizer. Toda essa herança é minha. Porque, na verdade, eu sou um homem. Gente, eu acho que ele não passou do limite. Não, é muita revelação. A trama está confusa. Eu sou o Eddie Johnson. Eu sou o Eddie Johnson.